O presidente sempre esteve completamente à disposição a todas as convocações e continuará, estando à disposição, sempre foi convocado. Depoimento de amanhã é um depoimento simples, o presidente não tem qualquer envolvimento com qualquer tipo de conspiração, isso já posso antecipar os senhores, de sorte que a gente não tem qualquer preocupação com o conteúdo ou com qualquer indagação que venha a ser feita amanhã.